Ele até já foi atrapalhado Ele questiona apontamentos dos árbitros em quatro partidas, inclusive contra o Vasco Matheus Bianchi chega na linha de fundo, cruzamento, por baixo Olha só o chute pro velho, quem chega pra tocar, pra fora, fora Ele perdeu! Na linha de fundo, cruzamento, por baixo Olha só o chute pro velho, quem chega pra tocar, pra Que isso, velho? Bora, 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 bora Obrigado